Você já deve ter lido por aí que o Oscar 2023 está fraco, a safra de filmes é muito ruim e que o prêmio da Academia já teve tempos muito melhores do que os atuais. Mas na boa, será que é isso mesmo? Ou esse tipo de frase está virando clichê em toda a temporada de premiações? Nesse vídeo aqui, eu respondo a essas perguntas, analisando os indicados ao Oscar de melhor filme e comparando com os nomeados na categoria em edições anteriores. Para início de conversa, preciso analisar os indicados ao Oscar de melhor filme desse ano. São 10 indicados novamente e desses todos, eu ainda não consegui ver Entre Mulheres, produção da Sarah Polley que estreia no Brasil no dia 2 de março, ou seja, há 10 dias da cerimônia. Apesar disso, dá sim para ter uma noção da safra do Oscar 2023. E nela, na minha visão, tem três filmes que são excelentes. Avatar O Caminho da Água e Top Gun Maverick são deslumbrantes. O James Cameron proporciona uma viagem ao melhor que o espetáculo dos efeitos visuais pode oferecer quando bem utilizados, fazendo valer a pena até mesmo o cansado 3D. Fora que o diretor prova, mais uma vez, ser o único capaz de segurar um clímax em Hollywood por uma hora e meia. Já Top Gun é aquela aventura que consegue algo raro. Rende reverência ao original, mas sem se agarrar no saudosismo, ao propor novos caminhos para a história e seus personagens. É cinemão de ação em estado puro, e com o Tom Cruise perfeito na persona que criou para si. Indo na contramão dos dois, Tarr não apresenta concessões ao espectador em uma obra que desafia o público a todo instante. O rigor da música clássica encontra em Lydia Tarr uma personificação que entra em choque com dilemas modernos ainda mal equilibrados. No centro de tudo, temos Cate Blanchett, a maior atriz da atualidade, e sem dúvida, uma das maiores da história. Abaixo desse trio, tem outras duas produções que eu considero muito boas. Apesar de momentos arrastados, como a parte inicial e o período no High School, Os Fablemans é um dos melhores filmes do Steven Spielberg em muito tempo. Isso se deve, em grande parte, quando o diretor foca no ato de fazer cinema, seja entendendo a correlação da engrenagem técnica com a produção de emoção no público, seja no poder do diretor ao manipular aquelas imagens. E isso tudo acompanhado de um elenco de primeiro nível. Os Benches de Insharing conta com um roteiro e um grupo de atores tão brilhante que consegue driblar a direção apenas competente do Martin McDonough. O drama britânico joga no humor e drama, para trazer uma história difícil de encontrar vilões e heróis, em que todos possuem suas razões e dores muito bem definidas e nada simplistas. Agora vem a turma dos bons filmes. Uns são maravilhosos, mas também uns são desastres. Nada de novo no front, por exemplo. É um filme tecnicamente irrepreensível. A direção do Eduard Berg é muito bem executada, o elenco também extremamente competente e as cenas de guerra são verossímeis demais. Parece que você está no meio do conflito. Ou seja, tudo muito certinho. Porém, a produção da Netflix, ela me parece cair na mesma armadilha que a maioria dos filmes de guerra da atualidade. Ou seja, uma preocupação de tornar aquele conflito, aquela batalha extremamente crível, extremamente realista, mas sem aprofundar o discurso político e social. No máximo, esse discurso fica no superficial, ou seja, de que a guerra é ruim, de que a guerra é feia e de que o ser humano, ao ir para o conflito, ele perde a humanidade. E essa pobreza política e social, ela se escancara quando você pega Sem Novidade no front. Ganhador do Oscar, em 1930, e que é uma adaptação do mesmo livro em que se baseia o drama alemão. Somente a última cena, só para pegar a última cena do drama do Lewis Milestone, lá dos anos 30, ela é muito mais forte, ela é muito mais potente, ela é muito mais rica no debate sobre a guerra, sobre a destruição que ela causa em todos os aspectos de uma sociedade, do que as duas horas do filme do Eduard Berg. Com uma excelente atuação do Austin Butler, Elvis é uma cinebiografia acima da média do gênero, muito por conta da extravagância do Baz Luhrmann, visível nos figurinos, design de produção, maquiagem e penteado, e por todas as categorias técnicas. A longa duração, entretanto, torna os excessos cansativos em muitos momentos, ainda que não tire o brilho da superprodução da Warner Bros. E não, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, não inventou a roda, e nem é o filme mais original, espetacular de todos os tempos. Por outro lado, também não é uma bomba bagunçada, como os haters dizem por aí. Emoções afloradas à parte, típicas de temporada de premiações, é inegável que o filme tenha mais cérebro do que 90% do que Hollywood produz, e mais acerta do que erra nas mil e uma intenções que arrisca. Por fim, tem o triângulo da tristeza, e esse realmente eu não consegui, não gostei do filme. Acho que o Rubem Ostland, ele não é fã de querer falar mal de tudo, de todos, criticar qualquer coisa que passasse pela frente, ele acaba se perdendo. Lembra, às vezes, até aqueles revoltados online que a gente vê por aí, que não gosta de nada, tá tudo ruim, é uma porcaria. Acho que as críticas que ele tem ali são válidas, mas em muitos momentos ele perde a mão, ele abre muitos campos, não consegue preencher todos de uma maneira coesa, minimamente coesa, e ainda que tenha momentos bons, como o jogo de WhatsApp entre o capitão comunista e o capitalista extremamente rico, de modo geral fica abaixo de outras críticas aos icassos que a gente viu tanto na TV, como The White Lotus, como no cinema com Parasita. Pelo menos serve para mostrar que sim, o Festival de Cannes também erra, que eu diga o triângulo da tristeza. Você tinha ali decisão de partir do Park Chan-wook e o Belga Close, e acabou premiando essa produção bem fraquinha do Oscar. Para fazer a comparação do Oscar deste ano com as edições passadas, e deixar isso de uma maneira clara, objetiva, precisa, até mesmo do que eu gosto e do que eu não gosto, eu resolvi aqui adotar um esquema Letterboxd, ou seja, colocar um ranqueamento de produções em que 5 estrelas ganha 10 pontos, 4 estrelas e meio, 9 pontos, e por aí vai até aquele que vai zerar a bomba absoluta. Desta maneira, a média dos filmes do Oscar 2023 ficou em 6,6. Isso, claro, lembrando 100 entre mulheres. Essa média coloca a atual edição do Oscar na frente dos dois últimos anos. Em 2021, meu pai até puxava o nível para cima, porém o fraco 7 de Chicago e os regulares Menk e Minari não ajudaram na média final. Já no ano passado, King Richard e Belfast eram os piores da turma, atrapalhando os excelentes Drive My Car e Ataque dos Cães. O Oscar 2023 ainda supera 5 edições da década passada, quando a academia começou a permitir que até 10 produções fossem nomeadas a melhor filme. A edição de 2012 quase empatou com a atual, pois se tinha o fraco Histórias Cruzadas e os regulares Moneyball e Cavalo de Guerra, por outro, contava com o trio Terence Malick, Woody Allen e Martin Scorsese, para elevar o nível. O confuso Oscar 2017 e a edição de 2018 também ficaram próximos, com média 6,3. O primeiro tinha o excelente La La Land e o razoável Lion, enquanto o segundo trazia a memorável Trinca, Trama Fantasma, Lady Bird e Corra, mas sofria com The Post e o fraco O Destino de Uma Nação. Em 2010, Bastardos Inglórios foi disparado o melhor daquela temporada, que ainda contava com bons filmes também, como Avatar, Amor Sem Escalas e Up, Altas Aventuras. Porém, um amor possível, aquele drama muito fraquinho da Sandra Bullock, jogava a média para baixo. Porém, o posto de pior temporada dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, fica com 2019, que até tem Infiltrado na Clã e Pantera Negra, mas não tem como salvar com Bohemian Rhapsody, Green Book e Vice. Olhando o outro lado da tabela, sem dúvida nenhuma, a melhor temporada recente foi 2020, com Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e, claro, Parasita, todos eles seguidos de perto pelo excelente Coringa. Também outra temporada muito boa foi 2014, liderada ali por Ela, 12 Anos de Escravidão e O Lobo de Wall Street. Já quando eu faço a comparação com todo o século XXI, em relação à primeira década, o Oscar 2023 só vence duas temporadas. Mesmo gostando de Yojima e Os Infiltrados, o Oscar 2007 não trouxe nenhum filme que considero acima de 3 estrelas e meia, e ainda tinha o regular Babel, para dar uma diminuída na média. Dois anos depois, a temporada foi ainda pior. O convencional Frost Nixon era o melhorzinho, enquanto Benjamin Button e o leitor me perdoem, mas não me convenceram. Olhando apenas para a década de 2000, é impossível não citar 2006 como a melhor daquela época. Afinal de contas, não é toda vez que você consegue indicar a melhor filme. O Segredo de Brokeback Mountain, Munique e também Boa Noite, Boa Sorte. Aliás, considero essa uma das melhores de todos os tempos. E é uma pena que a academia tenha, de alguma maneira, manchado esse ano espetacular ao premiar Crash, justamente o mais fraco dos cinco. Indo um pouco mais distante, em edições anteriores do Oscar, a atual vence tranquilamente. 96, conquistada por Coração Valente, 90, vencida por Miss Days, todos os anos 80, exceção feita à primeira disputa da década, quando tinha Kramer vs. Kramer, All The Jazz e também Apocalypse Now. 1971, com Patton e também 64, com as aventuras de Tom Jones e por aí vai. O Oscar 2023 pode não estar no maior nível, é verdade, não tem uma seleção perfeita. Mas também dizer que é uma das piores de todos os tempos é sempre um exagero. E isso é só para ganhar like. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal, se você ainda não as fez. É claro que esse vídeo é uma opinião minha, é a minha visão sobre o Oscar, o que não significa que seja uma verdade absoluta. Eu acho ridículo ter que falar sobre isso, mas tem gente que às vezes não entende, acha que eu estou aqui cravando, dizendo a verdade absoluta, o que não é definitivamente o caso. Eu só não vou aqui ficar dizendo, ai, na minha opinião, eu acho eu aquilo, porque é implícito. Vocês estão aqui no canal, escutando as minhas opiniões há muito tempo, então eu não preciso ficar com esses dedos, todo esse cuidado. Respeito a opinião de cada um de vocês, os comentários estão abertos, fiquem à vontade. Essa é apenas a minha colocação dos fatos. Beleza? A gente se encontra na sexta-feira que vem, com mais um vídeo sobre o Oscar aqui no canal. A gente se encontra, até lá, tchau.